Um idoso de 60 anos foi morto a facadas após desentendimento por uma compra. Meu Deus do céu! A vítima teria negociado um aparelho de DVD com o autor do crime lá no povoado Salgadinho, em Poço Redondo. Você vai ter detalhes agora na matéria de Douglas Magalhães. É olho no olho, é bronca na tela! Normando Inácio dos Santos, 60 anos da idade. Esse homem foi assassinado dentro de casa com vários golpes de faca peixeira. Ele morava no Salgadinho, um povoado que fica entre o jacaré e o inferninho, na região de Santa Rosa do Hermírio, lá em Poço Redondo. De acordo com informações de familiares à polícia, no dia anterior ele estava bebendo com os amigos em um bar, mas teve uma discussão com uma pessoa por causa de um DVD. Exatamente, vender um DVD, não teria recebido. Foi essa a questão que envolvia um DVD, um aparelho inclusive já em desuso. Mas houve essa confusão em função deste aparelho. E no dia seguinte, o Normando foi encontrado por um amigo dentro de casa com várias perfurações no corpo. O principal acusado pelo crime não foi visto lá na Redondeza. A polícia está trabalhando com base nas informações que foram passadas por pessoas lá do povoado Salgadinho, do jacaré e também do inferninho, lá no Alto Sertão Sergipano, na cidade de Poço Redondo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Tchau, tchau.